Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Espaço Laser, referentes a 4T23, 31 de 12 de 2023, MPM Corpóreos. Vamos ver a performance da empresa, começando pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então, do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 4,8% de R$ 256.297 para R$ 268.490, um ganho de R$ 12.193. Lucro bruto subiu 9,9%, lucro operacional reduziu 11,5%, EBITDA subiu 6%, EBITDA ajustado subiu 29,8%, resultado antes dos tributos está fechando no vermelho aqui, em função de despesas financeiras, de menos R$ 11.689 para menos R$ 15.513. Um aumento de 32,7% ou menos R$ 3.823. Lucro bruto, no caso o prejuízo aqui, aumentou 18,2% de menos R$ 16.138 para menos R$ 19.000, um aumento de menos R$ 2.941. Margem bruta subiu 1,64 pontos percentuais de 33,1% para 34,74%. Margem operacional reduziu 1,21%, Margem EBITDA subiu 0,19%, Margem EBITDA ajustado subiu 3,16%, e a margem líquida reduziu 0,81% ao de menos 6,3% para menos 7,11%. Então aqui temos de positivo ganho de receita, e aqui negativo, lucro operacional reduzindo e o prejuízo aumentando, né? Vamos ver aqui, 3T23 para o 4T23, a receita subiu 14,6% de R$ 234.290 para R$ 268.490, um aumento de R$ 34.200.000. Lucro bruto subiu 9,7%, lucro operacional caiu 50%, EBITDA reduziu 26,6%, EBITDA ajustado caiu 9,2%. O lucro aqui, resultado positivo antes dos tributos, passou de R$ 3.000 para um prejuízo de R$ 15.513, no 4T23, uma variação de R$ 18.567, e o prejuízo aumentou de R$ 1.204 para R$ 19.000. Um aumento de menos R$ 17.875, ou R$ 1.484%. Margem bruta reduziu 1,55 pontos percentuais de 36,29% para 34,74%. Margem operacional reduziu 8,49 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 8,73 pp, margem EBITDA ajustado reduziu 4,28 pp, e a margem líquida caiu 6,59 pontos percentuais de menos 0,51% para menos 7,11%. Então aqui, mais desafios também, né? 4T23 aqui, muito bom, ganho de receita excelente, lucro bruto aumentou também, porém aqui, parte operacional não foi tão boa assim, olho sempre aí nas despesas, EBITDA aqui reduzindo, né? Passou aqui de um resultado positivo antes dos tributos para um resultado negativo, despesas financeiras. Então vemos alguns desafios aqui, apesar de positivo aí, ganho de receita, né? Vamos ver os 12 meses então, porque ela fez algum progresso aqui, ó. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 11% de 906.515 para 1 bi, um ganho de 99.931, lucro bruto subiu 16,9%, lucro operacional cresceu 22,7%, EBITDA subiu 18%, EBITDA ajustado subiu 39% e o prejuízo reduziu 54% de menos 50.198 para menos 23.111, uma redução no prejuízo de 27.000. Margem bruta subiu 1,87 pontos percentuais de 35% para 36,95%. Margem operacional subiu 1,21pp, margem EBITDA cresceu 1,27pp, margem EBITDA ajustado subiu 4,27pp e a margem líquida melhorou 3,24 pontos percentuais de menos 5,54% para menos 2,3%. Então estamos vendo o progresso aqui, né? Muito bom, ganho de receita, a parte operacional aqui melhorou bastante também e conseguiu reduzir aí o prejuízo de 2022 para 2023. Vamos ficar na torcida para continuar melhorando. Vamos ver alguns indicadores então. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 0,06. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,06. Pele, últimos 12 meses, negativa em função dos prejuízos, menos 16,58. PSR está bom aqui, 0,38 em função das boas receitas da empresa, porém falta chegar ao lucro agora, né? PVP 0,45, estamos com desconto na ação aqui, desconto de 55,3%. Estamos pagando R$1,06, promoção que vale R$2,37, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP 0,45, abaixo de 1, indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 2,7% em função dos prejuízos. O patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$877.564 para R$857.790. Capital social realizado não teve alteração. Do 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$383.108, com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$33.191. Alavancagem de média para um pouquinho alta aí, hein? Pelo EBITDA nos últimos 12 meses R$2,8, sendo dívida líquida R$594.500.000, com EBITDA nos últimos 12 meses de R$215.440.000. E pelo EBITDA ajustado também está em R$2,8, sendo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses R$213.119. E pelo patrimônio líquido está em 69,3%. Dívida líquida R$594.500.000, com patrimônio líquido de R$857.790.000. Vamos ver aqui, a DR é resumida então, 2022 para 2023, a receita subiu 11% de R$906.515.000 para R$1.000.000. Ganho de R$99.931.000, os custos subiram 7,8% de menos R$588.512.000 para menos R$634.559.000, um aumento de menos R$46.000.000. Com isso, o lucro bruto subiu 16,9% de R$318.000.000 para R$371.887.000, um ganho de R$53.884.000. As despesas ou receitas operacionais aumentaram 14% de menos R$213.979.000 para menos R$244.210.000, um aumento de menos R$30.231.000. E o lucro operacional subiu 22,7% de R$104.000.000 para R$127.676.000, um ganho de R$23.652.000. Até aqui, tá bonitinho, tá fazendo progresso, hein? Então aqui, resultado financeiro líquido, despesas financeiras melhorou aqui, né? Mas tá consumindo bastante aí do lucro operacional. Passou aqui de menos R$148.164.000 para menos R$125.931.000. Uma queda de 15% nas despesas financeiras, ou R$22.233.000. Resultado antes dos tributos passou de um prejuízo aqui, de menos R$44.140.000 para um lucro de R$1.745.000. Muito bom aí, um progresso, né? Variação de R$45.886, de bem negativo para positivo. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2022 com prejuízo de menos R$51.365.000 para menos R$25.514.000. Uma redução de 50,3% ou R$25.851.000. E aqui, atribuído aos sócios, passou de menos R$50.198.000 para menos R$23.111.000. Uma redução de 54% ou R$27.000.000. Então, vamos torcer para que 2024 seja o ano da virada, né? Que tem um longo caminho para voltar lá para cima, o valor da ação da estreia da bolsa ali. Tem um longo caminho. Vamos ver então aqui o valor das ações. Uma desvariação aqui começou em 2024 valendo R$1.15, com base na cotação R$1.07, uma queda de R$0.08, ou menos 7%. Um ano antes elas valiam R$1.16, com base na cotação R$1.07, uma queda de R$0.09, ou menos 7.8%. Elas começaram em 2023 valendo R$1.25, fecharam o ano valendo R$1.22, uma queda de R$0.03, ou menos 2.4%. Então, aqui, ela acumula queda de 7.8% de um ano para cá. Observando aqui os números, a receita subiu 11%, o lucro bruto subiu 16,9%, lucro operacional cresceu 22,7%. O resultado antes dos tributos saiu de um prejuízo para um lucro, e o prejuízo aqui reduziu 50%, 54%. Vamos lá para o gráfico, comecinho 2023, dia 2 de janeiro aqui. R$1.25, deu uma esticada aqui em janeiro, porém foi corrigindo até abril. Aqui o mercado antecipando, festejando já a queda da Selic, passou a subir bastante, está nos R$2, porém corrigiu. E mais correções aqui, vamos ver a passagem dos números aí nestes períodos, porém, só observando aqui, lá na estreia da bolsa 2021, lá nos R$21, então tem um longo caminho aí para chegar lá de novo de forma sustentável. Vamos ver então os números aqui. Do 4T22 para um T23, a receita subiu 4,3%, de 256.297 para 267.434. Saúde, um prejuízo de menos 16.138 para um lucro de 6.987. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 11,7% para 236.232 e o lucro virou um prejuízo de menos 9.815. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 0,8% para 234.290 e o prejuízo reduziu para menos 1.204. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23, retomada de receita aí, porém, prejuízo, né? Vamos ver os semestres então, vamos lá. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 0,2%, de 503.666 para 502.780. E o prejuízo aumentou, de menos 2.828 para menos 20.283. Então a variação semestral aqui não está boa. Do 2S2022 para 2S2023, melhorou aqui, ó. Receita de 466.293 para 502.780. E o prejuízo de menos 34.959 para menos 20.283. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 440.222 para 503.666. E o prejuízo passou de menos 15.239 para menos 2.828. Alguns progressos aí, né? Mas também, olha aí sempre qualquer variação negativa aqui no lucro, principalmente, né? A receita está boa, vem subindo aí, porém, temos que ter os lucros também, né? Vamos ver aqui então, 2021, 2022, 2023, a receita passou de 714.265 para 906.515. E o lucro de 177.351 para um prejuízo de menos 50.198. E aqui já observamos, 2022 para 2023, ganho de receita excelente, 11%. E o prejuízo reduziu. Bom, a empresa possui alguns pontos positivos, né? Pontos de melhoria, porém, há muito o que ser feito ainda, né? É isso que eu tenho prazer em relação a Espaço Laser. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Boa sorte para a empresa também. Sucesso para todos e até a próxima. Boa sorte para todos e até a próxima.